Música Galera, estou aqui em um dos maiores eventos de moda íntima do país É definitivamente o maior de Minas Gerais É a 21ª Feira em Ju, Feira da Lingerie, Juruáia 2018 Aqui é mais do que um evento de moda É também um evento de negócios Galera, agora vamos entrando aqui para a gente ir conhecendo a Feliz Ju Milton Negros, seja muito bem-vindo ao canal Alex Game Quem não vai receber você no canal Alex Game? O que você está achando da Feliz Ju? Mas sensacional Ô moleque, você está de parabéns, você vai ser um grande jornalista, viu? Parabéns, sabe perguntar, português bom, simpatia Estou gostando muito, é a primeira vez que eu venho, esse ano eu sou o padrinho, né? E ontem à noite, já de madrugada, eu vim conhecer as dependências aí Negócio altamente profissional, parabéns, viu? Faz mais uma pergunta Você vai aproveitar e fazer umas comprinhas? Na verdade eu ganhei algumas coisas aí para minha mulher, para minhas noras e tal, mas eu mesmo não vou comprar não Eu só vim aqui cumprimentar o pessoal de Juruáia, porque olha, fazer um sucesso desse tamanho em uma cidade pequenininha Vocês estão de parabéns, viu Alex? Você é de onde? Eu sou de Guaxupé E você vai ser jornalista? É o meu prendendo para ser jornalista lá no futuro E vai ser, por que não? Eu quando era molequinho igual você, eu pegava uma lata de massa tomate e ficava irradiando o jogo, entendeu? E no fim acabou dando certo, né? Eu sou jornalista esportivo hoje, rádio, televisão, internet E você vai conseguir tudo isso, viu Alex? Tá bom? Ah, muito obrigado por ter participado do canal Alex Game Mas sensacional, viu? Esse moleque tem que entrar na televisão grande do Brasil Precisa mostrar esse moleque Parabéns, viu? Obrigado Tchau, querido